Eu vou na plateia, eu vou dançar, vou aproveitar pra dançar Eu vou na plateia pra dançar Rosa branca perfumada, cai, sereno, cai Vai desprendendo do galho, cai, sereno, cai Teus olhos molham de pranto, cai, sereno, cai Como seus molham de orvário, cai, sereno, cai De tanto sofrer trabalho, cai, 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 sereno, cai Se eu tivesse certeza, cai Cai, sereno, cai De ganhar o seu amor, cai, sereno, cai Cairia em seus braços, cai, sereno, cai Como sereno na flor, cai, sereno, cai Aliviava a minha dor, cai Cai, 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 sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai Ama um e ama outro, cai, sereno, cai Eu já sei o seu costume, cai, sereno, cai Saiba que tenho ciúme, cai Cai, 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 sereno, cai Se eu sentisse firmeza, cai, sereno, cai Se eu sentisse firmeza, cai, sereno, cai Cairia em seus braços, cai, sereno, cai Como sereno também, cai, sereno, cai Não amava mais ninguém, cai Cai, 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 sereno, cai Uhul!